Item 18, processos 48.537.77.2012.63 Recurso administrativo interposto pelo Espírito Santo Centrais Elétricos S.A. Em face do AI 87 de 2013 da S.F.E. Decorrência de fiscalização da qualidade da prestação do serviço comercial. Diretor relator, doutor André Pepani. Informe que há pedido de sustentação oral. Trata-se de recurso interposto pela Excelsa contra o auto de infração nº 87 de 2013, lavrado pela Superintendência de Fiscalização da ANEL, a fiscalização do serviço de eletricidade. E foi aplicada a multa de R$ 684.021,72, decorrente das seguintes não conformidades. Descumprimento de prazo de vistoria de ligação nova. Cobrança pelo serviço de ligação nova sem previsão em regulamento. Essa foi a penalidade mais grave, que por si só representou R$ 637.000,00. Praticamente quase a totalidade da multa. Descumprimento de prazo de ligação de urgência. Descumprimento de prazo de religação por suspensão indevida. Impropriedades na cobrança em caso de irregularidades e desvios de energia elétrica, o que rendeu uma advertência. Problemas em memória de cálculo para cobrança de diferenças tarifárias, o que também rendeu a concessionária uma advertência. Existência de unidades consumidoras sem medição e data de vencimento de refaturamento inferior à data original. Em 26 de dezembro, a excelsa recorreu ao anel, sustentando que a vistoria teria ocorrido em data conveniente ao cliente, não seria lógico nessa situação seguir estritamente o prazo estabelecido na norma, havia situações particulares e se tratava de casos inexpressivos frente à amostra da fiscalização, a unidade consumidora fora ligada no mesmo nome do cliente que originara a suspensão do fornecimento, a N6, que a cobrança de taxa de ligação de urgência não fora efetivada, tendo sido utilizada a religação normal, a religação ocorrera com pouco atraso, e quanto à N13, a ausência de motivos para penalidade justifica-se pelo fato de as unidades consumidoras estarem com fornecimento suspenso. Em 17 de março, no âmbito do juízo de reconsideração, a SFR reduziu a multa total de R$ 684.000 para R$ 450.000 e segue a tabela apresentando o juízo de reconsideração. A principal alteração também foi no grupo 4, que foi na N4, que é uma multa do grupo 4. A procuradoria da ANEL foi instada a se manifestar e assim o fez por meio do parecer 277 de 2014. É o relatório. Pode chamar para a apresentação da sustentação oral. O pedido de sustentação oral será feito pelo Dr. Marcos de Abreu, representante da EDPL CELSA. Bom dia a todos os presentes e cumprimento em especial a diretoria da ANEL. Ocorreu uma fiscalização comercial no período de agosto de 2012, na EDP CELSA, com foco de análise no período de maio de 2011 a abril de 2012. Como foi destacado pelo nobre relator, a não conformidade 4 foi o principal item de apontamento. Durante o período de recurso colocado pela EDPL CELSA, houve uma redução de cerca de 30% do valor original do AI, que é o valor que nós daremos foco agora durante a nossa contribuição. Durante o processo de fiscalização, analisando os serviços de ligação nova, foram identificados 12 casos em que as solicitações dos consumidores foram classificadas incorretamente como serviço de religação. Essas unidades consumidoras eram unidades consumidoras já desligadas e com o encerramento da relação contratual. Dentre estes 12 casos, em 7 casos, houve a cobrança incorreta pela EDPL CELSA da taxa de religação. O posicionamento da EDPL CELSA. É importante destacar o contexto em que ocorreu esta situação. Era o contexto de transição da resolução 456 para a resolução 414, onde, na resolução 456, estes serviços poderiam ser apropriados como serviços de religação. De acordo com o que foi identificado pela fiscalização, a EDPL CELSA realizou as correções necessárias nos seus procedimentos e no seu sistema comercial. Porém, a empresa destaca o processo de caráter punitivo adotado pela fiscalização durante o trabalho, sendo extremamente rigorosa no enquadramento desta falha pontual que ocorreu no sistema comercial da companhia naquele momento. Essa ação de caráter punitivo e econômico não contribui para o aperfeiçoamento dos processos e procedimentos da companhia. Aqui, destacamos, no período de 4 anos, as reclamações comerciais realizadas pelos nossos consumidores, consideradas procedentes, e no ano de 2010, na faixa de 80 mil reclamações, e houve uma grande evolução, que no ano de 2013, temos 23 mil reclamações consideradas procedentes. E essas melhorias realizadas pela companhia foram melhorias realizadas no treinamento dos colaboradores envolvidos no atendimento aos nossos consumidores, melhorias nos sistemas comerciais e nas normas e procedimentos adotadas pela companhia. Na medida que sofremos uma fiscalização tão rigorosa e com viés punitivo, inibe novos investimentos da companhia na melhoria dos seus processos, na melhoria dos seus procedimentos, como aqui demonstrado. Então, uma melhoria substancial, uma redução de cerca de 70% do percentual de reclamações procedentes ao longo de 4 anos. Solicitamos à diretoria da ANEL que reformule a decisão da SFE considerando a infração como uma infração do grupo 1, ao invés de uma infração do grupo 4, por tratar-se de uma situação pontual e não de uma prática sistemática da companhia. Uma falha no sistema comercial, uma falha no processo de cadastramento desses serviços, que foi realizada no processo de transição da mudança da resolução 456 para a resolução 414. As práticas comerciais já foram corrigidas, o sistema da companhia, as normas e procedimentos, e por considerarmos que o enquadramento foi extremamente rigoroso, solicitamos que a diretoria reavalie, reenquadrando no artigo 4, deixar de atender pedido de serviços nos prazos e condições estabelecidos na legislação, e ou no contrato. E, por fim, destacamos que a cobrança dos serviços de religação foi realizada de acordo com os valores estabelecidos pela ANEL, não havendo da companhia nenhuma inovação na criação de valores que, de alguma forma, pudessem prejudicar os nossos consumidores. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em FASTOR, de FASOMA 37, 2013, da SFE. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 277, 2014, e opinou pelo provimento parcial do recurso. Aqui foram essencialmente examinadas as não conformidades N2, N4 e N6. Em relação à não conformidade N2, são prazos de vistorias superior ao determinado no artigo 30 da Resolução 414, 2010, a Procuradoria se alinhou à manifestação do juízo de reconsideração da SFE no que diz respeito à alteração do critério de abrangência da dosimetria. Em relação ao enquadramento, entendeu que o enquadramento estava adequado. A mesma coisa aconteceu em relação à não conformidade N4, que foi enquadrada no artigo 7º, inciso 3º da Resolução Normativa nº 63. A Procuradoria discorda do pleito da Concessionária de alterar o enquadramento para o artigo 4º, inciso 4º, e mantém o enquadramento no artigo 7º. Em relação à não conformidade N6 de inobservância do prazo de religação de urgência, o enquadramento foi feito no artigo 4º, inciso 4º da Resolução nº 63 e entendeu a Procuradoria que também estava adequado o enquadramento. Então, nesses termos, a Procuradoria opinou pelo conhecimento do recurso e parcial o provimento. Conhece-se do recurso eis que atendidos os critérios de adicibilidade estabelecidos na Resolução nº 63, inicialmente destaca-se que a CFE cancelou a N13 no juízo de reconsideração diante dos fatos novos e da documentação juntada por ocasião do recurso, não cabendo mais discussão por perda de objeto. Além disso, as razões recursais motivaram a CFE a rever a dosimetria das não conformidades N2 e N4. Primeiro, porque, pelo critério de abrangência, a fiscalização identificou pela nova documentação casos em que não ocorreram as infrações. Segundo, porque, no mérito, em alguma das unidades consumidoras, as faltas foram justificadas e se demonstrou a não culpabilidade. para a multa remanescente, contudo, a defesa não desconstituiu as irregularidades. Do ponto de vista jurídico, a Procuradoria destacou que não procede à alegação de que a taxa de regulação é definida regulatoriamente. Conforme o artigo 102 da Resolução 414, de 2010, estabelece-se quais são os serviços que a concessionária pode cobrar. E o paráfro primeiro dispõe que somente incidirá cobrança quando o serviço for efetivamente prestado pela distribuidora. E segundo demonstrou a área técnica em amostra de ligações novas, em vários casos a autuada descreveu indevidamente a atividade como um serviço de religação e cobrou por isso. Nos demais aspectos, eventual medida corretiva não elide a responsabilidade da concessionária e o aspecto da proporcionalidade da pena foi considerado na dosimetria adequadamente mensurada. A partir de tais argumentos, considerando que consta no processo 48500-003777-2022-2063, voto por conhecer do recurso interposto pela Excelsa em fácil voto de infração 87, lavrado pela fiscalização de serviços de eletricidade e no mérito dá-lhe parcial provimento como juízo de reconsideração promovido pela SFE, fixando a multa em R$ 450.252,82 a serem recolhidos conforme a legislação vigente é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Procâmbio que a autoria decidiu por conhecer do recurso interposto pelo Espírito Santo Centrais Elétricas, Celso, em face da autoinflação no 87-2013, lavrado pela SFE e no mérito dá-lhe parcial provimento no sentido de confirmar o juízo de reconsideração exercida pela SFE e alterando a multa então para R$ 450.252,82 a ser recolhida conforme a legislação vigente. Próximo item. Próximo item. Próximo item.